Zutzer da Costa se menos atede, antes niha caso, nebe arguido balun luri droga, Kilograma, Irta, Tama e Timor-Leste, Tribunal decidi prisão tinan sanul, mas bebe arguido Kazmiro nebe luri droga, Kilograma, T設 trade even holduda prisão tinan lima. pesosi decisão tribunal dirne, halo Zutzer preocupa no considera, zui, sira, nebe makprezida zoologamento refere, experiencialan na ton, tamba turnia, o lojnefo pena nebe bot, ato no ne Timor-Leste, labele continua saifat em trafico ba droga. José Simene, escolhia lehir agne, a foi informa o Serviço Mensal do Ministério Público nha ba presidente da República Francisco Guterres Luolo, segunda semana ne. Tribunal de Estetá-Ledili decide oná pena cinco anos barrigido nebe envolvia casos de droga. Nebeita, caer e ha catorze de janeiro de 2020. Pena e dané camantem tebes para droga, roa, três quilograma ponto duzentos e cinquenta e três. Saida macame ralo, ralo ele é recurso, recurso já tamate ano batimunar de recurso, batimunar de Sustardili para continuar batimunar de recurso. Boa nebea me preocupou e toma juiz será nebea presídio e julgamento dané foi em tamanho a carreira se da octotina nida. se é caso balu o quilograma idadeite bat dez anos, quilograma tolo batre bat cinco anos. A urbeira avisa banheira e tal de solução bat droga cento e seiscento toneladas batrua. Tamba saída macame mausa, timor-leste se é ané são fatos em trânsito. Primeiro, tamo sistema controlo e ané frazil. Segundo, tamo que estão quadro legal. E terceiro tamo pena nebequi que ané se ainda tem. pena de cinco anos tu diança três quilograma né droga puro sabo-sabo puro belém multiplica valor mais de três milhões de dólares americano. Pena cirrhanessa ainda né para tu loquetão da mata para droga tu tá matando na parte. Banheira sai decisão rumo tem que terá impacto sai da mata decisão de desai. Tamba tinan-tinan sempre tamo alas calai. Era unha responsabilidade. Si ranebella experiência dia que liu cair violência doméstica em vez de cair. Aulha dia não é a capacidade a experiência cair o que há. Então, há de criminologia organização se a procurador cair lá o cair cair. Não é questão de gestão.